Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1, nós vamos ler nesta feita. Diz assim a palavra do Senhor, no princípio criou Deus os céus e há? Amém, abra tua Bíblia, Apocalipse 22, versículo de número 7, último capítulo da Bíblia, último texto da Bíblia, último versículo da Bíblia. Apocalipse 22, vamos ler o 17, o finalzinho aí para a gente entender, tá bom? Um dos últimos versículos, o Espírito e a noiva dizem, vem, quem ouve diga, vem, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém, fecha as suas Bíblias, fecha os teus olhos, Senhor, obrigado, porque até aqui a tua graça tem nos sustentado, obrigado pelo teu Espírito Santo que está sobre nós, obrigado pela tua direção e pela fortaleza que é a sua presença em nós. Assim eu oro, assim eu peço ao Senhor, fica conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tome o seu assento, fique à vontade. Quero ser bem breve naquilo qual o Senhor tem colocado ao meu coração, pedindo sempre ao Senhor que nos traga a direção, e nesta feita eu quero agradecer Jesus, porque até aqui tem nos sustentado, agradecer também as nossas lideranças, minha esposa e todos os nossos pastores que aqui estão presentes, pastora Vilcelena, nosso querido que é o pastor Evangelista Clão Mapoia, e todos os demais irmãos que têm sempre orado por nós, amém. Amados, Deus colocou essa palavra ao meu coração, nós estamos num culto intitulado culto de ensino, um culto de ensino, é um culto a qual Deus quer falar conosco ensinando através da palavra, é um culto diferente e infelizmente no meio a qual nós vivemos, no meio a qual nós estamos situados da igreja do dia de hoje, nós podemos louvar a Deus, porque a igreja se encontra cheia de gente que quer aprender um pouco mais da palavra. Em outros lugares, infelizmente, o culto menos povoado e menos frequentado é o culto de ensino, é o culto da escola bíblica dominical, porque são cultos a quais Deus muitas vezes não opera milagres da forma que Ele opera num culto de campanha, é um culto a qual Deus muitas vezes não derrama do poder e da glória dEle, como num culto de domingo, mas com certeza é um culto a qual nós saímos daqui edificados pela palavra de Deus. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que o importante é ouvir e praticar a palavra, Deus, Jesus vai trazer a parábola da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia, por isso é importante estar num culto de ensino, aprender, aplicar, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, e assim melhor adorar, assim melhor engrandecer, assim melhor elevar a nossa vida ao Senhor. E eu orando ontem no monte, quem esteve no monte ontem com as irmãs? Foi uma bênção, graças a Deus, Deus esteve presente ali, eu achei que passou rápido, viu? Acho que da próxima vez nós podemos virar a noite lá, amém? Glória a Deus, só uns três amém, mas vai dar tudo certo. E nós estamos ali orando e eu pensando e buscando ao Senhor sobre algo que o Espírito Santo quisesse falar aos nossos corações nessa noite, porque é importante demais nós entendermos o momento e o lugar onde nós estamos situados, porque quem não sabe de onde veio nem aonde está, muito menos saberá para onde está indo. E é interessante quando a Bíblia vai dizer em Gênesis que no princípio Deus criou os céus e a terra, e no final a Bíblia vai dizer que tudo se acabará quando assim Jesus voltar, depois das tribulações, e depois disso tudo se terá um fim, um fim para nós que somos naturais, porque a eternidade, ela é uma eternidade que não tem fim. O fim da história estabelecida na palavra de Deus, mas não um fim denominado como o final de todas as coisas, mas apenas o princípio das grandes coisas que há de vir. Pois nós somos seres espirituais e seres eternos. Você que já nasceu, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Você já está aqui e você querendo ou não, existe um destino para você chegar. E eu lendo um pouco, estudando um pouco sobre isso, o Espírito Santo colocou no meu coração a direção de falar um pouco sobre as sete dispensações, as sete dispensações que estão inseridas na palavra de Deus. Se nós formos ler os 66 capítulos da Bíblia, nos 1600 aproximadamente anos que foi escrito por vários escritores, nós não encontramos nela heresias, palavras contrárias, porque um só o Espírito ditou através de vários homens. ou através da boca de Jesus Cristo também. Então nós entendemos que a igreja, ela passou, ela está passando e ela ainda vai passar por alguns tempos. Todo mundo já escutou a frase sobre as dispensações. Quem já ouviu falar sobre dispensações? Algumas mãos se levantam. Mas se eu te perguntar quais são as dispensações, eu creio que assim como eu, muitas vezes nós temos essas dificuldades quando nós não paramos e estudamos um pouco a Bíblia mais a fundo. Mas nessa noite, sendo bem simples naquilo que o Senhor tem trago ao meu coração, eu quero trazer algumas direções do Espírito Santo para nós entendermos o tempo de Deus e o tempo das escrituras, aonde nós estamos, da onde já passamos e para onde estamos indo. Eu gosto muito de entender a Bíblia, porque nós não andamos pelas que as pessoas dizem, mas porque a palavra diz. Nós andamos não pelo que o irmão está dizendo, mas pelo que a Bíblia está dizendo. Muitas vezes nós estamos à mercê dos pregadores da internet, nós estamos à mercê daqueles youtubers, daqueles que estão ali trazendo um conteúdo, porém nós não sabemos muitas vezes se ele é bíblico. Nós vivemos a geração da teologia da novela Dez Mandamentos, pois muitos teólogos são formados na novela, mas poucas pessoas leem para saber se aquilo ali verdadeiramente está inserido na palavra de Deus. Eu quero dizer para você que muita coisa está sendo dita nesses últimos dias, porém o que vai ficar para nós é a verdadeira escritura final de Deus. Por isso nessa noite eu quero falar bem em breve sobre as sete dispensações da Bíblia. Ou seja, Mateus, o que é a dispensação? É o tempo a qual Deus estabeleceu para trabalhar de uma forma com a humanidade. Deus, nós vamos aprender que Ele trabalha de forma diferente durante os tempos. Nós começamos a entender que existem sete dispensações, diga comigo, sete dispensações. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo do homem, dispensação da promessa, dispensação da lei, e dispensação da graça, e a última delas, a dispensação do milênio. Nós entendemos que muitas dessas dispensações, Dereck, já ficaram para trás, mas em todas elas nós aprendemos. Em todas elas nós tiramos lições, para que hoje nós possamos adorar ao Senhor da maneira melhor que nós possamos. Por exemplo, a dispensação da inocência, é quando se inicia a história do homem. Em Gênesis capítulo 2, Deus inicia criando o homem, mas antes de criar o homem, Deus começa criando as coisas, o mundo, as árvores, os seres viventes, e tudo o que nele há. E o interessante é que, quando Deus está criando estas coisas, a palavra de Deus é o bastante, para que isso seja feito. Haja luz, e houve luz. Agora Deus, na terra, fala, olha a terra, gere a semente, gere os animais mar, gere os animais marinhos, mas, quando a gente chega no capítulo 2, verso de número 17, se não me foge a memória, Deus começa a criar o homem, Ele diz uma palavra, a qual nós entendemos que, aqui já começa a se desvincular, a trindade, Ele diz, façamos o homem. Quando Deus faz as coisas, Ele fala e acontece, quando Ele faz o homem, Ele pega o barro da terra, o pó da terra, e faz ali agora, um ser vivente, porém, agora Deus, coloca sobre ele, sopra o sopro da vida, e agora, o homem que não era um ser vivente, agora se torna um ser vivente, contendo corpo, alma, e espírito. E nós entendemos que, a primeira dispensação, é a dispensação da inocência, porque a Bíblia vai dizer que, Deus faz o jardim, para que o homem, habite no jardim. E agora, a dispensação da inocência, começa a ser estabelecida. O homem, até então, a partir do homem, se faz a mulher, Deus faz a mulher, a partir da costela, a partir da metade do homem, se diz os historiadores, e agora, os dois, são seres viventes, e agora, vivem em um jardim, a qual está situado, o tempo da inocência. Não existia o conhecimento, do bem e do mal. O homem, era inocente, para conhecer somente a Deus, somente o que Deus, tinha te dito, e somente o que Deus, tinha criado. E agora, se estabelece, a dispensação da inocência. E a dispensação da inocência, corre durante os dias. E Deus diz para o homem, olha, eu vou te dar uma missão, coloque o nome nos animais, e sobre esse jardim, eu peço a ti, que guarde, e cultive. O homem, na dispensação da inocência, tinha o mandamento, de povoar, de crescer, de produzir, filhos, gerações, mas também, de guardar, e cultivar o jardim. Guarde bem isso, que nós vamos falar, um pouco mais a frente, sobre isso. E nós entendemos que, a dispensação da inocência, começa tudo, as mil maravilhas. A Bíblia vai dizer, que Deus, o próprio Deus, descia, ao virar da tarde, para ter comunhão, com o homem. Imagina, a grandeza disso, Diácono, Valfredo. Imagina, a comunhão, perfeita, e absoluta, que Deus tinha, para com o homem, na dispensação, da inocência. Porém, nós entendemos, que essa dispensação, foi tirada, a partir do diálogo, da serpente, com Eva. porque Deus, disse ao homem, antes de criar a mulher, coma de todos os frutos, porém, não coma do fruto, de estar plantado, aquela árvore, porque, certamente, o dia que comer, desmorrerá. E o interessante, é que a serpente, agora, nesse conteúdo, perfeito, nessa comunhão, perfeita, com Deus, que o homem tinha, agora, gera, a dúvida, ela gera, a insatisfação, de ter somente, a presença, de ter somente, a obediência, e de ter somente, a direção de Deus, e vem com o certamente, da serpente. E o certamente, da serpente, é, que certamente, não, morrerás. A dispensação, da inocência, é quando nós, temos a livre, e espontânea, sabedoria, de que Deus, é pleno, e de que eu não preciso, de outra coisa, a não ser obedecê-lo. E eu pensando, algumas coisas, sobre isso, quantos de nós, e quantos jovens, adolescentes, crentes, estamos no meio, do povo de Deus, tendo a comunhão, com Deus, muitas vezes, nunca tivemos, experiências, lá no mundo, porém, a serpente, até o dia de hoje, fala aos nossos ouvidos, certamente, não é dessa forma. certamente, você tem que saber, o que acontece, lá fora. Certamente, você tem, adolescente, que viver, os seus prazeres, de viver, o melhor momento, jovem, da sua vida, porque, certamente, não é desta forma, a qual a Bíblia diz, a qual o pastor diz, a qual Deus diz. E nós entendemos, que a dispensação, da inocência, é tirada, do homem, e tirada da terra, a partir da queda do homem. A Bíblia vai dizer, que ao comer do fruto, os olhos deles, foram, abertos. E o interessante, é que, os olhos deles, abertos, traz, para o homem, juízos. Quando Deus, trabalha, com a humanidade, nós vamos entender, que Deus vai trabalhar, no mínimo, em sete tempos, com a humanidade. na dispensação, da inocência, a obrigação, do homem, era não comer. A obrigação, e a responsabilidade, do homem, era não comer, do fruto. Porém, depois disso, o que acontece? Deus, agora, vai descer, ao jardim, como sempre, porque Deus, é fiel, perante, as nossas, infidelidades. não é, porque eu errei, que Deus, deixa de ser fiel. Como assim, Mateus? Ele não muda, quem ele é, porque eu mudo, quem eu sou. Deus, continua, sendo, o mesmo. E nós, entendemos, que a dispensação, agora, é, extirpada, da terra, porque Deus, desce, e agora, o homem, não tem mais, inocente. Agora, o homem e a mulher, entendem que, estão nus. Mas, quem falou isso, ao homem? O que aconteceu? E a palavra, presbítero marcial, que ecoa, no jardim, é, onde estás, Adão? E a pergunta ali, não era para que Deus, encontrasse Adão, era para que Adão, lembrasse de quem era Deus. A pergunta, nunca foi, para que Deus, encontrasse Adão. O jardim, foi ele que fez, as árvores, foi ele que fez, o Adão e a Eva, foi ele que fez. E a pergunta, que ecoou, é, onde estás, Adão? Ou seja, agora, o homem perdeu, a comunhão, da inocência com Deus, e agora, se viu nu. E agora, o que acontece? Conhecimento, do bem e do mal, é sinônimo, de expulsão, do jardim. Porque, no jardim, existia, a árvore da vida. E se o homem, continua em pecado, comendo da vida, da árvore da vida, ele era um eterno, pecador, longe de Deus, e destinado, ao inferno. E agora, Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, expulsa o homem do jardim. E assim, acaba a primeira dispensação, a primeira forma, de Deus agir com o homem, na inocência. Agora, acaba este tempo, agora, acaba isso, porém, com o juízo. Olha o que a Bíblia, vai dizer em Gênesis 3. E a mulher diz, Multiplicarei, grandemente, a tua dor, e a tua conceição, com dor, dará luz a filhos, e o teu desejo, será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, Portanto, destes ouvidos, a tua mulher, e comeste da árvore, de que não comeste, te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti. Com dor, comerás dela, todos os dias, da sua vida. Espinhos e cardos, também, te produzirá, e comerás, a erva do campo. A vida de Adão e Eva, não é como a nossa vida, no dia de hoje. Nós entendemos, que a perfeição, que Deus cria, é a mesma perfeição, que Deus mantém, no jardim. Agora, Adão e Eva, não tinha que, sofrer para ter. Adão, agora, era somente, o cuidador, do jardim, mas nós entendemos, pela inferência bíblica, a missionária rosa, que não era uma coisa, pesarosa, era uma coisa, prazerosa. E agora, Eva, geraria filhos, não com dor, mas com alegria. Porém, quando a primeira dispensação, o primeiro tempo, de Deus, se acaba, sobra, ao homem, as consequências. Agora, a mulher, está subjugada, ao marido. Agora, a mulher, está, fadada, a dores, de parto. A qual, a dor de parto, é a segunda maior dor, segundo especialistas, a primeira, se passa, é somente morrer queimado. Entendemos que isso, traz consequências, a nós, nos dias de hoje, sim ou não? Quem precisa trabalhar, e suor, do rosto descer, para sobreviver? Quais são as mães, que aqui tiveram filhos, e não sofreram, dores intensas, e imensas? Isso tudo, é derivado, da primeira dispensação, quebradas, pelo homem. O interessante, é que nós vamos ver, um pouco, sobre sete tempos, e em todos esses tempos, Deus permanece fiel, porém, em todos esses tempos, o homem, quebra a aliança, com Deus. Agora, depois do jardim, depois da dispensação, da inocência, nós nos deparamos, com a dispensação, da consciência, a segunda, das dispensações. Por que, Mateus? Agora, os olhos do homem, foram abertos, agora, o homem, tem que, se, descolocar, de se colocar, diante de Deus, de forma, diferente, olha o que a Bíblia, vai dizer, Gênesis, capítulo 3, 21 e 22, e fez o Senhor, Deus, Deus, a Adão e a sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. É interessante, que, Deus, não deixa o paliativo, humano, da forma, que Ele quer, porque, Deus, Deus, vai precisar, das suas, ajudas, para, te, abençoar, o interessante, é que, Deus, agora, traz, Adão e Eva, túnicas de pele, há traduções, que dizem, sobre, peles, frescas, e o interessante, é que, aqui, apontam, uma visão, também, espiritual, apontando, sobre o sangue, apontando, sobre a justificação, e, na dispensação, da consciência, acontece, a primeira promessa, a primeira promessa, a qual, Deus, estabelece, na Bíblia, é, olha, da semente, da mulher, nascerá um, que pisará, a cabeça, da serpente, é a primeira promessa, após, a primeira quebra, de aliança, e agora, o homem, está fadado, a obedecer, a sacrificar, derramando, sangue, olha, o que, a Bíblia, vai dizer, para a gente, entender um pouco, sobre o sacrifício, agora, porque, o que, acontecia, na primeira dispensação, Deus, descia, até, o homem, a Bíblia, é clara, em dizer, que Deus, descia, e o homem, já estava, agora, depois, da quebra, da aliança, Deus, não desce, o homem, que edifica, é diferente, agora, o homem, tem que edificar, e, sacrificar, a Deus, para que, assim, Deus, o veja, esteja, sobre ele, e, agora, a dispensação, da consciência, aprimora, sobre os sacrifícios, sobre as ofertas, sobre a, a colocação, de algo, para Deus, nós, entendemos, capítulo 4, de Gênesis, a Bíblia, vai dizer o seguinte, e Abel, trouxe, dos primogênitos, das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou, o Senhor, para Abel, e para a sua, oferta, agora, o homem, tem que começar, a sacrificar, para Deus, porque, agora, por meio, do pecado, de um, Romano 5, Paulo, vai dizer, que por meio, do pecado, de um, o pecado, entrou na humanidade, e junto, com o pecado, a morte, e agora, todos, pecaram, indestituídos, da glória, de Deus, estão, e agora, o sacrifício, é o que me liga, a Deus, e o interessante, é que quando a gente, lê isso, a Bíblia, vai dizer, que Deus, recebeu, Abel, e a sua, oferta, e recebeu, Caim, e a sua, oferta, o interessante, é que, nós, podemos, aprender, em todas, as dispensações, não adianta, não adianta, ser, adorador, de mãos, e boca, enquanto, não é, um verdadeiro, adorador, eu vou te explicar, melhor, passa, a semana, inteira, enchendo, a mente, de porcaria, de internet, de coisa, que não, agrega, nada, e chega, no culto, quer adorar, e Deus, derramar, da glória, porque, antes, de Deus, receber, o adora, a adoração, o levantar, da mão, o glória, que sai, da minha boca, ele, recebe, o adorador, que existe, dentro, de mim, e, e claro, que Deus, é, é, maravilhoso, porque, agora, Deus, recebe, Abel, e depois, a sua oferta, não adianta, nós nos sacrificarmos, se antes, nós não formos, um sacrifício, vivo, para Deus, não adianta, se abstiner, abster, de, 48 horas, de jejum, se não negarmos, o nosso eu, não adianta, nos abster, e trazer, as ofertas, para, missões, os dízimos, e tudo, se dentro disso, não for, em forma, de adoração, sincera a Deus, e nós entendemos, que agora, a responsabilidade, do homem, na segunda dispensação, é obedecer, e trazer, sacrifícios, derramando, sangue, porém, nós entendemos, que Caim, agora, não era adorador, Caim, agora, manifestava, uma adoração, falsa, e Deus, agora, rejeita Caim, quantas adorações, nós temos, levantado, a Deus, e Ele, tem, rejeitado, quantos, cultos, nós estamos, adorando, a Deus, mas, a adoração, não tem, subido, ao trono, como, aroma, agradável, as suas narinas, é profundo, nós entendemos, porque, a dispensação, da consciência, é uma dispensação, realmente, da consciência, porque, agora, o homem, tem consciência, do certo, e tem consciência, do errado, hoje, nós somos, afetados, por essa dispensação, você, tem consciência, do certo, e você, tem consciência, do errado, o interessante, é que, eles, sabiam disso, porém, o interessante, é que, Caim, agora, se levanta, contra o seu irmão, discernindo, o que era certo, e o que era errado, e acontece, agora, o primeiro, homicídio, da Bíblia, o primeiro, homicídio, acontece, por conta, que Deus, conhecia, o coração, e Deus, conhecendo, o coração, aceitou, a oferta, de Abel, e rejeitou, a de Caim, e agora, o coração, de Caim, se enche, de ira, de inveja, e agora, programa, para matar, o seu irmão, e agora, mata, o seu irmão, e agora, Deus, chega até Caim, e pergunta, cadê o seu irmão, Caim? Preste atenção, na resposta, de Caim, a Deus, o que eu tenho, com o meu irmão? O que tenho eu, a ver, pois, eu sou, cuidador, do meu irmão? O interessante, é que nós, temos a consciência, a consciência, que, nós, estamos, muitas vezes, atacando, e às vezes, matando, o nosso irmão, e Deus, está perguntando, cadê o seu irmão? E a resposta, muitas vezes, não da boca, mas as atitudes, é, o que tenho eu, a ver, com a vida, do meu irmão? Você, tem consciência, do certo, e do errado, o interessante, é que agora, o homem, tem consciência, do certo e do errado, DCM, coloca para mim aí, segundo de Romanos, Romanos 2, 13, para a gente entender, algumas coisas, porque, essa dispensação, da consciência, ela nos atinge, até o dia de hoje, e não atinge, somente, os crentes, não atinge, somente, os cristãos, não atinge, somente, os que tem conhecimento, olha aí, o que Paulo vai dizer, porquê, e aqueles, que nunca ouviram, falar de Jesus, você já parou, para pensar nisso? Quem já parou, para pensar nisso? E os que nunca, ouviram falar de Jesus, como serão julgados? Porque a Bíblia, é clara em dizer, que todos, comparecerão, diante do trono, de Deus, grandes, pequenos, todos, comparecerão, e os que não, souberam de Jesus, olha o que Paulo, vai dizer, preste atenção, porque essa é uma dúvida, que tem que ser esclarecida, nos nossos corações, porque os que ouvem a lei, não são justos, diante de Deus, mas os que, praticam a lei, hão de ser justificados, pode passar, porque, quando os gentios, não tem lei, fazem naturalmente, as coisas, que são, da lei, não tendo eles, lei, para si mesmo, são, lei, pode passar, os quais, mostram a obra, da lei, escrita em seus corações, testificando, juntamente, a sua, consciência, e os seus, quer, acusando-os, quer, defendendo-os, pode passar, no dia, em que Deus, há de julgar, os segredos, dos homens, quais homens, todos, os homens, por Jesus Cristo, segundo, o meu evangelho, pode passar, eis que, tu tens, por sobrenome, judeus, e, resposas na lei, e te glorias em Deus, passa, e sabes a vontade, e aprovas as coisas, excelente, sendo, instruído, por, lei, o interessante, é que agora, a dispensação, da consciência, atinge, toda a humanidade, através de Adão, e Eva, porque agora, aqueles que nunca, ouviram falar de Jesus, talvez, naquela, tribo indígena, Rubinho, que nunca, um missionário, foi lá, uma pessoa, que morreu, sem a consciência, de quem é Cristo, e do Evangelho, será julgado, pela dispensação, da consciência, porque, mesmo não sendo crente, mesmo nunca, alcançado, pelo Evangelho, ele saberá, o que é certo, e o que é errado, e agora, nós entendemos, que essa dispensação, ela é fracassada, ao longo do tempo, porque os descendentes, de Caim, são ímpios, completamente, homens, desviados, de Deus, longe, dos caminhos, de Deus, depois, Adão e Eva, tem outros filhos, e da linhagem, de sete, Eros, e agora, se começa, novamente, a invocar, ao Senhor, porque Deus, independente, da dispensação, independente, do tempo, sempre, encontrará, verdadeiros, adoradores, nós entendemos, que agora, olha o que Gênesis, 6, 12, vai dizer, e viu Deus, a terra, e eis, que estava, corrompida, porque, toda a carne, ouvia, corrompido, o seu caminho, sobre a terra, ou seja, Deus, no primeiro momento, traz a inocência, para formar uma aliança, com o homem, mas Adão e Eva, quebram essa aliança, agora Deus, traz a consciência, para que, agora a consciência, leva o homem, para mais perto de Deus, ou seja, quebramos a aliança, da inocência, mas não podemos quebrar, a aliança da consciência, porém, agora o homem, pega essa aliança, da consciência, e leva isso, para longe de Deus, e agora, a humanidade, se encontra, corrompida, a humanidade, se corrompe, por inteiro, ao ponto de Deus, missionário Eliane, dizer que, se arrependeu, de fazer um homem, pensa o tamanho, da maldade, que estava, no coração do homem, pensa o tamanho, das atrocidades, historiadores, dizem que, era tão grande, a matança, era tão grande, as orgias, era tão grande, ao ponto de subir, as narinas de Deus, e agora, o homem, quebra, a segunda aliança, agora, a consciência, que era para trazer, o homem para perto, leva o homem, para longe, e agora, Deus, olha para a terra, e diz, eu vou destruir, a terra, ao ponto de, se entristecer, de, falar um homem, que se arrepende, fazer ele, como assim Mateus, arrepender, ali na tradução, literal, é, entristecer, profundamente, e agora, olha para a terra, e fala, vou destruir a terra, todos nós, conhecemos a Bíblia, mas é interessante, nós entramos, dessa forma, para tu entender, o que nós estamos falando, porque agora, o que acontece, vem o decreto de Deus, eu vou matar, todo mundo, me entristeci, com esse povo, fiz duas alianças, já quebraram, porém, Deus, está sempre, de olho na terra, e a Bíblia, vai dizer, que, Deus, olhando na terra, encontra um homem, justo, por nome de, Noé, e a Bíblia, é clara, em dizer, que Noé, andava, com Deus, independente, da circunstância, catastrófica, que vivia o mundo, no tempo de Noé, a Bíblia, vai dizer, que Noé, andava, com Deus, e se nós, formos pegar, a genealogia, bíblica, de Noé, nós vamos entender, que, neto de Matusalém, filho de Lemeque, agora, Noé, fica sabendo, de tudo, que aconteceu, Adão, viveu, mais de 900 anos, Matusalém, 969 anos, e agora, o avô, de Noé, começa a contar, das histórias, não de alguém, mas realmente, o que aconteceu, e agora, Noé, sabe, de quem é Deus, e começa, a andar com Deus, e a Bíblia, traz, que o juízo, de Deus, sobre a terra, se chama, dilúvio, porque, se houver um justo, Deus ainda se manifesta, não interessa, se o mundo, jaz no maligno, jaconiza Rayane, se houver um justo, Deus está com ele, não interessa, se no teu trabalho, todo mundo lá, é de mal a pior, segundo o mundo, segundo as costumes do mundo, se houver um justo lá, porque, Deus olha, e agora, se compadece, de Noé, e agora, Deus disse o seguinte, olha, destruirei o homem, que criei, sobre a face da terra, desde o homem, até o animal, até o rápido, até as aves do céu, porque me arrependo, de os haver feito, e, Deus disse a Noé, o fim de toda a carne, é vindo perante a minha face, porque a terra, está cheia de violência, e eis que os desfarei, com a terra, Gênesis 6,13, e agora, a ira de Deus, vem sobre, porém, agora, o apregoeiro da justiça, Noé, agora, o pregador da justiça, Noé, começa a escutar, a voz de Deus, e agora, Deus estabelece, o plano, da salvação, da humanidade, através de Noé, depois de Adão, o homem importante, na Bíblia, foi Noé, porque, Noé, acreditou, quando ninguém, acreditava, Noé, se manteu, firme, na dispensação, da consciência, quando ninguém, mais tinha, as atitudes, corretas, diante de Deus, e Deus diz a Noé, constrói uma arca, constrói uma arca, porque eu vou mandar, dilúvio, o interessante aqui, nós sabemos disso, mas eu tenho que falar, não se chovia, sobre a terra, a Bíblia vai dizer, em Gênesis, que, como que as árvores, cresciam, através de uma neblina, de uma névoa, que subia da terra, assim era, a água, sobre a terra, agora ali, Deus está falando, de uma chuva, coisa que nunca, tinha acontecido, coisa que nunca, tinha acontecido, agora Deus fala, que vai acontecer, e muitos, sombaram, de Noé, se nós formos levar, depois, um pouco a mais a frente, eu vou falar, sobre outras dispensações, mas, quantos hoje, não acreditam, que Jesus vai voltar, Bíblia vai dizer, que vai ser, como nos tempos, de Noé, de Acno Paulo, casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, até que, começou a chover, até que, a trombeta, começara a soar, e agora, o juízo, é trazido, a terra, e nós conhecemos, a história, mas é interessante, nós pontuamos, que, é claro, em dizer, que Noé, andava com Deus, porém, quando um justo, anda com Deus, Deus alcança, sua família, ah Mateus, mas não tem ninguém, crente lá em casa, usa a sua consciência, para crer, que Deus alcança, a sua família, através de sua vida, agora, Noé, entra para a arca, com sua esposa, seus três filhos, e suas noras, e a Bíblia, vai dizer, que um casal, de todas as espécies, entra, e Deus, fecha a porta, e agora, toda a humanidade, é morta, e agora, se, finaliza, a dispensação, da, consciência, porque agora, Deus, coloca Noé, para depois de, de 40 dias, sair da arca, e agora, começa agora, a dispensação, do governo humano, diga comigo, dispensação, da inocência, dispensação, da consciência, e dispensação, do governo humano, como assim, governo humano, agora, Deus, modifica, porque a inocência, não deu certo, a consciência, não deu certo, agora, Deus, muda a aliança, com o homem, Isaac, e agora, Ele, chama uma família, para começar, uma nova geração, sobre a terra, e agora, Noé, desce da arca, com a sua família, e agora, Ele é incumbido, Deus, incuba ele, de dominar, sobre a terra, sobre Adão, Deus, deu a direção, de cuidar, guardar, e cultivar, agora, sobre Noé, e sobre a família, Ele diz, domine, sobre a terra, e os animais, te terão, temor, os animais, não nos temem, porque nós somos, alguma coisa, foi porque Deus, há muitos anos atrás, disse a um homem, e uma família, governe, sobre a terra, e agora, se começa, a dispensação, do governo humano, porém, pouco tempo depois, Noé, planta uma vinha, e agora, Noé, planta a vinha, e agora, pouco depois, se embriaga com o vinho, e a Bíblia, é claro em dizer, que Noé, está dentro da tenda, nu, e agora, Cã, entra na tenda, e vê a nudez, seu pai, historiadores, dizem que, o problema, não foi ver a nudez, foi sorrir da nudez, e contar com sarcasmo, olha, o problema, e agora, uma família, chamada para governar, começa em maldição, porque agora, Cã, e seu filho, Canaã, são amaldiçoados, por Noé, serão subjugados, serão malditos, e agora, começa, três povos, no mínimo, que agora, povoarão a terra, a terra não existia, mais nenhum povo, a não ser Noé, sua esposa, seus três filhos, e a sua gêmea, suas noras, perdão, e agora, Pete, o que acontece, se levanta, três povos, Cana, Sem, e Jafé, diga comigo, Cana, Sem, e Jafé, e o interessante, que nós vamos estudar, a história, desses povos, nós temos que entender, em qual espaço geográfico, eles estão inseridos, porque, Cana, agora é amaldiçoado, e será servo, será sobrejugado, e agora, Cana, se torna, um povo mau, um povo muito ruim, agora, de Cana, a descendência Gênesis 10, vai dizer, que se levanta um homem, chamado Nimrod, diga comigo, Nimrod, nós vamos falar um pouco, mais a frente dele, mas, dessas três gerações, desses três homens divinos, nasce três, ou mais, ou muitos povos, porque, agora, Cana, vai situar na África, naquela região da África, agora, Jafé, e nós somos descendentes de Jafé, pelo fato que Jafé, agora, vai povoar a Europa, e aquela região, e agora, a descendência de Sem, é a descendência dos israelitas, dos judeus, e nós entendemos ali, depois, você estuda com mais tempo, porque eu não tenho tempo, para explicar muito sobre isso, mas você tem que entender, das onde as coisas vêm, e agora, se tornam povos distintos, na terra, porém, de um homem, agora, vem começando a maldade, da descendência de Cana, o povo era mal, até que se levanta, um homem, chamado, Nimrod, porque, porque a responsabilidade, do povo, a partir do Noé, era povoar, e espalhar, por toda a terra, porém, eles desobedecem, e disseram, olha o que Gênesis 11, 4, diz, Eia, edificamos nós, uma cidade, e uma torre, cujo cume, toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados, sobre a face da terra, Deus, não levantou Noé e a sua família, para governar para si mesmo, mas para governar por ele, a aliança com o homem, era de governar a terra, agora o governo do homem, era para governar segundo Deus, segundo a direção de Deus, mas o homem quebra a aliança, irmã Cíntia, de novo, e agora o homem, que governava para Deus, começou a governar para ele mesmo, o interessante é que, nós fomos estudar a história, até hoje é assim, o homem não governa para Deus, mas para si próprio, os políticos, os presidentes, as autoridades, não governam para Deus, porque a aliança foi quebrada lá atrás, agora governam para si mesmo, e agora se levanta um homem, por nome Nihod, que eu pedi para vocês, porque desse homem, é a primeira figura da maldade na terra, Pedro, a primeira figura da maldade na terra, é sobre o homem Nihod, Nihod era um homem mau, se você for estudar, foi ele que fundou Nínive, os ninivitas eram terríveis, depois Jonas vai lá e eles convertem, mas a história Nínive era terrível, de Nihod também vem a Babilônia, Babilônia eram terríveis, de Nihod vem outras dez cidades, mas Nihod é aquele que estabelece agora, a inauguração da construção de Babel, agora aquilo que era para governar, para a glória de Deus, agora quer que Deus saia, quer que Deus se coloque, para que não seja espalhado, agora nós construímos uma torre, e iremos até Deus, fazer o quê? Ou seja, ter com Deus, ter com Ele parâmetros de poder, e Deus olha para aquilo, e traz um juízo sobre aquilo, porque a aliança de governar, do homem, a partir da direção de Deus, foi quebrada, agora, o juízo é a confusão de línguas, tão conhecida, por isso se chamou o seu nome, Babel, porque ali o Senhor confundiu, pois porque ali confundiu o Senhor, a língua da terra toda, e dali os espalhou o Senhor, sobre a face da terra, Gênesis 11, 9, e agora a terceira aliança, o terceiro tempo é quebrado, pelo homem, e agora, naquele contexto, o juízo é, agora começam a se formar, os povos, depois se tu quiser, estude um pouco, as variações das línguas, da onde vem, para onde vai, e tudo descendente de Cã, Sem e Jafé, se você for olhar isso, é maravilhoso, porque eu começo a entender, muita coisa, que a Bíblia já disse, há mil anos atrás, que nós vimos, nas histórias, pregadas e colocadas, nos livros de história, na escola, e agora, acabou, missionário Eliane, a dispensação, do governo do homem, o homem não soube, governar para a glória de Deus, porém, Deus, com a sua infinita misericórdia, levanta a quarta dispensação, diga comigo, a dispensação, da promessa, é interessante, porque eu estava estudando, um pouco sobre isso, e, quando, Abraão, agora é chamado, Gênesis 12, mas, historiadores, dizem, que a história de Abraão, não começou, em Gênesis 12, mas em Gênesis 11, a história diz, Jacno Edson, que, Nimrod, era um homem tão mal, que chega ao pai, de Abraão, Terá, e mata teu filho, Arã, irmão de Abraão, de frente com eles, e aí, se explica, o porquê, que Ló, sai da terra, com Abraão, porque, Ló não saiu, porque foi chamado, mas, porque culturalmente, quando o pai morria, o filho, se unia, para com o tio, mais velho, e agora, se inicia a história, entendendo isso, porque, sai, Abraão, e Ló, e agora, Deus, levanta uma dispensação, da promessa, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra, que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas, todas as famílias, da terra, agora Deus inaugura a quarta aliança, a aliança da promessa, nós olhamos isso, Valfredo, e eu olhando sobre isso, eu vejo a misericórdia de Deus, Deus era para ter acabado com a humanidade, há muito tempo atrás, porque o homem é especialista em quebrar alianças, mas pela misericórdia, Deus também é especialista em renovar alianças para conosco, se não fosse pela misericórdia de renovar aliança, nem eu e nem você, não estaríamos aqui, porque não fomos nós que os escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu, e quando ainda éramos, pecadores, e agora vem a descendência da promessa, a dispensação da promessa, e a promessa e a responsabilidade dela era, permanecer em Canaã, permanecer em Canaã, porque a Canaã era o lugar que Deus tinha estabelecido como promessa, porém, nós entendemos que, essa dispensação de Abraão, também se diz respeito a nós, como as outras dispensações, também nos incluem, porque, Abraão é o pai das, multidões, o pai da, como Deus diz assim, Abraão, teus filhos serão como a areia da terra, Deus está dizendo sobre filhos carnais, sobre descendência genealógica, mas quando Deus diz, Gersonório, quando Deus diz, as suas descendências serão como as estrelas dos céus, Ele está dizendo sobre filhos na fé, e agora nos incluindo, porque em Abraão, nós somos filhos da fé, porque Abraão é o pai da fé, só que agora a dispensação é, permaneça em Canaã, porém, houve fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, portanto, a fome era grande, na terra, e tomaram o seu gado, e os seus bens, que nunca tinham adquirido, na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó, e a sua descendência com ele, entendemos que a promessa, se diz respeito, a também a dispensação dos patriarcas, agora a promessa começa em Abraão, em Isaac, em Jacó, e depois desce as doze tribos, e agora nós encontramos, o ponto que, a promessa não era, para que Israel ficasse no Egito, porém, a fome afligiu a terra, e eu posso fazer uma dentro que, nós somos também, e temos promessas, sim ou não, quem tem promessa? A questão é que a promessa sua, é em Canaã, a minha promessa, é em Canaã de Deus, e nós nunca devemos, por conta da escassez, ficar no Egito, vocês estão entendendo, a linguagem que eu estou usando? Promessa nossa, é em Canaã, mas tem fome, tem sede, mas é a terra da promessa, ah Mateus, mas está difícil, mas é a terra da promessa, Manhaiane, o maior engano de Satanás, é dizer que Deus está, aonde existe bonança, Deus se revela muito mais, aonde existe escassez, há tempo de tudo, tempo de colher, tempo de tudo, tempo de bonança, mas se nós formos estudar, essa Bíblia aqui, esta minha, esta sua, Deus se revelou ao povo, muito mais no deserto, no tempo da escassez, por isso eu te digo, não perca a promessa, descendo ao Egito, permaneça na terra de Canaã, e agora o povo fica no Egito, não era para ficar no Egito, não era para descer ao Egito, e agora todos os irmãos, vão até José, e permanecem agora no Egito, porém muda o faraó, porém muda a circunstância, e aquilo que você achava que era bênção, agora se torna maldição, já viu que quando, muitas vezes, você vê alguém saindo de Canaã, e vai para o Egito, é bonança, é felicidade, me tirou um jugo, me tirou um peso, mas logo, 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 está subjugado pelo pecado, pelo diabo, estava na igreja, estava difícil, saiu, ficou tudo bem, mas logo, transparece a realidade da vida, e agora o povo, assim como no Egito, se tornou subjugado, nós nos tornamos subjugados, quando saímos de Canaã, e descemos ao Egito, começa tudo bem, mas depois se torna subjugamento, e a Bíblia vai dizer que agora, os egípcios subjugam o povo de Deus, e agora o estabelecimento do tempo da promessa acaba, porque agora o povo não permanece em Canaã, o povo vai para o lugar que não era, para ir para o Egito, e agora, Diácono Leandro, acaba a dispensação da promessa, porque o povo não acreditou da forma que era para acreditar, porém, existem promessas nas nossas vidas, que dependem de nós, outras não, algumas promessas nas nossas vidas, nunca dependerão de nós, eu vou te explicar porquê, porque a promessa de Deus, era para que o povo chegasse em Canaã, sim ou não? o povo parou no Egito, porém, Deus agora fecha a dispensação da promessa, e agora começa a dispensação da lei, porque agora o povo se tornou escravo, agora o povo se tornou um povo que era subjugado pelo Egito, e agora Deus olha do céu e fala, eu tenho que cumprir a minha promessa, porque independente da infidelidade dele, ele tem promessa que eu vou cumprir por amor a Abraão, e agora Deus estabelece agora a dispensação da lei, diga comigo, dispensação da lei, Deus agora levanta um homem a saber Moisés, estudado nas melhores faculdades do Egito, mas, Deus levanta ele não para ser um doutor, mas um libertador, e agora Deus levanta ele, porque o povo precisava alcançar a promessa de Deus, por mais que sejam e fossem infiel, a promessa iria se cumprir por amor a Abraão, e a promessa que Deus fez a Abraão, e agora o povo, todos conhecem, eu não quero entrar nesse detalhe, já quero terminando aqui, creio que eu que não vai dar tempo, mas você estuda sobre isso, quem está entendendo alguma coisa? nós temos que entender da onde nós estamos vindo, porque nós não precisamos errar a mesma coisa, que já erraram lá atrás, e agora, Deus levanta Moisés, liberta o povo, o povo sai, sai em rumo a Canaã, a terra que mana leite e mel, porém, encontra um deserto, deserto esse, evangelista aclamar, que a caminhada era de 40 dias, porém, pela murmuração do povo, torna mais de 40 anos, andando sobre voltas e voltas sobre o deserto, porém, Deus levanta Moisés do monte Sinai, e agora Deus coloca o povo diante o monte, para que Deus falasse com o povo, Ricardo, o intuito de Deus sempre foi ter comunhão com o povo, Rubens, o intuito de Deus nunca foi ter intercessores, ou mediadores, a intenção de Deus sempre foi ter comunhão direta, comigo, com você, com o povo dele, mas o povo agora vendo os sinais, o monte tremendo, os relâmpagos, e a Bíblia vai dizer que, não era para ter medo não, era para que eles conhecessem Deus, e agora eles dizem a Moisés, diaconiza a Ellen, e fala, não Moisés, sobe tu, e tu fala com eles, e tu fala com nós, tu fala com ele, e tu fala com nós, e agora se levanta o intermediador Moisés, Moisés sobe ao monte, ali o monte revelando a glória de Deus, passa 40 dias no monte, e agora a congregação de Arão, que fica no pé do monte, fala Arão, fala para Arão, Arão, Moisés capaz que morreu, Moisés capaz que não levou nem água, nem comida, já tem 40 dias que ele está lá, Moisés morreu, Arão faz alguma coisa, levanta algum ídolo, porque o coração do homem, ele é cativado por algo espiritual e sobrenatural, só que não administrado da forma correta, se torna idolatria, e agora falam para ele assim, irmã Tereza, Arão faz alguma coisa aí, faz um Deus aí, para que nós possamos adorar, olha o que é interessante, Arão pede o que para o povo? Quem dizer ouro vai acertar, Arão pede o que para o povo? Ouro da onde? Ouro que Deus usou os egípcios, para abençoar o povo, quando eles estavam saindo do Egito, agora o povo pega o que é bênção, e começa a idolatrar, agora Deus coloca o povo para ser abençoado, através do ímpio, e agora o povo pega o que Deus o abençoou, e torna ídolo, será que nós não podemos lembrar disso, alguma coisa nesses dias não? quantos ouros Deus tem usado o ímpio, seu patrão que nem te conhece, Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, mas o problema não é Ele usar, o problema é eu pegar o que Ele me dá, e me tornar um ídolo diante dEle, e agora o povo pega o ouro, que Deus permitiu que o povo entregasse, para ser beneficiado, e agora torna um ídolo, e agora na dispensação da lei, Moisés desce, contra Josué, e fala o povo, está em alvoroço, e agora na dispensação, Carlos Eduardo, Moisés desce com as tábuas da lei, pensa comigo aqui ó, pensa comigo, eu quero que você pense comigo, já que não falava, Moisés passou quantos dias com Deus no monte? 40 dias, desce do monte e vê o povo, se ira, perde a moral, perde tudo e quebra as tábuas, as tábuas que Deus escreveu, com o próprio dedo, qual é o poder do povo, no coração de um líder? O interessante é que, a Bíblia vai dizer, para que ajudemos os nossos líderes, para que eles não façam a obra, gemendo, eu tenho responsabilidade com o meu pastor, você tem responsabilidade com o seu pastor, e agora Moisés quebra a tábua, e agora ocasiona muitos males, mortes e tudo, e acontece que, quem é de Deus, quem não é, se separa, e agora Moisés sobe de novo, mas agora, Moisés tem que pegar as pedras, Deus fala, olha eu já te dei tudo certo, tu quebrou, o problema é teu, tem coisas nas nossas vidas, que Deus nos entregou pronto, e nós quebramos, e Deus está dizendo, se tu quiser consertar, faça o que é necessário fazer, porque eu escrevo, mas eu não recupero, o que tu quebrou, Deus faz, mas se você quebrou a comunhão, é você que tem que restabelecer, Deus te abençoa, Deus te perdoa, mas é você que errou, o perdão tem que ser você, que vai confessar aqui, Moisés se vira, arruma as pedras, talha, faz o que você quiser, mas eu quero as pedras, porque quem quebrou, foi você, e Deus está falando com alguém, aqui nessa noite, olha, eu sou o Deus que perdoo, sou o Deus que escrevo, na tua tábua de novo, mas não adianta, vir com as mãos, sem a tábua, porque você quebrou a tábua, corre atrás, dá o prejuízo, porque eu continuo, sendo Deus, e agora, a dispensação, começa, a ser, desobedecida, Moisés desce com os dez mandamentos, e agora, os dez mandamentos, regem o povo, mas não foram somente, dez mandamentos, que Moisés trouxe, se nós formos ler a Bíblia, Moisés trouxe, seiscentos e treze mandamentos, dentre eles, mandamentos morais, cíveis, e também cerimoniais, Moisés agora, é instituído, e preste atenção, na força da Bíblia, as maiores nações da terra, no dia de hoje, as maiores nações, que já existiram, durante a terra, até hoje, maioria delas, são baseadas, nas leis de Moisés, ou melhor, nas leis, que Deus trouxe a Moisés, as maiores liturgias, civis, de leis, são baseadas, já com o Alfredo, na base, do que Deus entregou a Moisés, porque sabe de uma coisa, Deus sabe fazer funcionar, se tem uma coisa, que Deus sabe fazer, é fazer funcionar, e agora, o que acontece, o povo começa, a violar a lei, o povo começa, a violar a lei, de uma forma que, agora nós vamos dar um passo, porque, essa dispensação da lei, dura, desde o êxito do Egito, a tábua da lei, ali onde Moisés desce, com os mandamentos, até a cruz de Cristo, a dispensação da lei, vai desde, as tábuas, no monte Sinai, até Cristo, o que aconteceu, com o povo, Deus entrega, mandamentos para ele, porém, manjose, Deus agora, não queria que o povo, obedecesse, esses mandamentos, externamente, quer ver uma, representação figurada, dessa irmão Valnei, os fariseus, eram os maiores, cumpridores da lei, sim ou não, mas aí Jesus, chega diante dele, e fala assim, um bando de sepulcro, caiado, o povo não entendeu, a dispensação da lei, que era para ser, de dentro para fora, agora, a cultura, a religião, falava mais alto, do que a comunhão, e a intenção, e o povo, quebra a dispensação, da lei, e agora, o que acontece, há uma dispersão, e, Israel agora, é, instituído, e subjugado, porque o povo, não obedece, e agora, acaba a dispensação, da lei, Mateus, quando acaba a dispensação, da lei, na cruz, do Calvário, especialmente, quando Jesus disse, Tetelestai, está, consumado, nós temos que entender, o que já passou, para saber, aonde nós estamos, são sete dispensações, já passaram cinco, nós estamos na sexta, o interessante aqui, se você for olhar, a unidade de tempo, das dispensações, todas elas, na genealogia, tem a unidade de tempo, quantos anos, durou cada dispensação, umas 246 anos, outras 1600 anos, porém, agora, acaba a dispensação, da lei, na cruz, do Calvário, e agora, nós entramos, na dispensação, da, graça, vamos lá, para você não entender, tem que recapitular, a primeira dispensação, é qual? Inocência, vamos lá, dispensação, da, a segunda dispensação, dispensação, da, consciência, terceiro, dispensação, do, governo humano, quarta, qual? dispensação, da, promessa, e a quinta, dispensação, da, lei, todas estas, já passaram, e agora, através do sacrifício, de Cristo, no Calvário, nós entramos, na dispensação, a qual se diz respeito, a aliança, que Deus, estabeleceu, conosco, não é isso, que Jesus vai dizer, sobre a nova, e visa aliança, não é o que Paulo, vai dizer aos Coríntios 11, olha, eu vos ensinei, também, o que eu aprendi, sobre, a união, e a representação, da nova, aliança, porque agora, nós somos, responsáveis, pela graça, nossa, qual é a responsabilidade, nossa, então Mateus, receber Cristo, pela fé, e andar, no Espírito, é interessante, nós entendemos, a forma, Raiane, que Deus opera, na Bíblia, ou já operou, na Bíblia, ou está operando, na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus, no começo, vinha, sobre o homem, Deus descia, sobre o homem, no jardim, e agora, um pouco mais para frente, Deus desce, entre o povo, Deus se manifesta, entre o povo, e se há uma limitação, porque Deus se manifesta, entre o povo, através dos profetas, dos reis, e dos sacerdotes, somente, porque todos os profetas, sejam eles, maiores ou menores, estão na dispensação, da lei, e agora, Deus se manifesta, da terceira forma, missionária Sônia, e a mais especial, de todas, em nós, Deus já desceu, sobre o homem, já desceu, entre o homem, agora ele desce, no homem, através da dispensação, da graça, da nova e viva aliança, através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, vai dizer, olha, é necessário, que eu vá, para que ele venha, é necessário, eu morrer, para que Deus, envie o outro, o, consolador, qual é a nossa responsabilidade, olha, o que João 1, 12, vai dizer, mas, a todos, quanto o receberam, deu-lhes o direito, e o poder, de serem filhos, de Deus, aos que creem, em seu, nome, olha o que João 3, versículo 18, vai dizer, quem crê nele, não é, condenado, mas, quem não crê, já está, condenado, porquanto, não crê, no nome, unigênito, do filho, de Deus, nós temos, o privilégio, de viver, pela graça, de Deus, porque, graça, como todos sabem, é um favor, imerecido, você não merecia, estar aqui, você não merece, nunca mereceu, e nunca vai merecer, irmão Wesley, a graça, por meio, da morte, de Jesus Cristo, e o interessante, é que a graça, olha o que Efésios 2, 8, vai dizer, tão conhecido, porque, pela graça, sois, por meio, da, e isso, não vem de, mas, é dom de, não vem pelas obras, para que, ninguém, se glorie, a aliança, da graça, é estabelecida, pelo sacrifício, de Cristo, você não é salvo, porque você é bom, você não é salvo, porque vem a igreja, você não é salvo, porque fez, uma obra de caridade, você não é salvo, porque é um bom filho, uma boa filha, não, você é salvo, por meio, da graça, por intermédio, da fé, e deixa eu te falar, uma coisa, se eu pudesse, não que eu posso, mas se eu pudesse, eu poderia julgar, essa dispensação, como, a que deveria, trazer um tremor, a nós, muito grande, porque agora, Deus não vive, entre nós, Alfredo, Deus vive em nós, agora, não é a lei, agora, é a direção, do Espírito Santo, por meio, que Jesus veio, não para descumprir a lei, mas para cumprir, e o que eles fizeram, com aquele que cumpriu a lei, mataram, Jesus cumpriu a lei, toda, e foi morto, e agora, pela graça, nós vivemos, sobre os mandamentos de Cristo, e Cristo, é interessante, que Moisés, traz 613 mandamentos, Cristo, se for ler, se for ler, a Bíblia, Cristo traz mais de mil mandamentos, e o interessante aqui, Senhor, quais são os maiores mandamentos, foi a pergunta, e ele é bem simples, missionário, ação em dizer, amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento, acima de todas as coisas, é a maior dificuldade, do homem, no século XXI, como assim, os dois, resumem tudo, claro, se tu amar a Deus, acima de todas as coisas, não tem idolatria, que te pega, se tu amar a Deus, acima de todas as coisas, com a sua mente, teu coração, teus pés, tuas atitudes, não tem lei, para isso, não, se tu começar a amar a Deus, acima de todas as coisas, tu nunca se envolverá, com quem Deus não quer, tu nunca trabalhará, onde Deus não quer, tu nunca viverá, da forma que Deus não quer, porque eu amo tanto Ele, que é Ele que dirige os meus passos, o meu trabalho, o meu relacionamento, tudo o que existe em mim, porque eu amo Ele, quem ama, cuida, quem ama, faz, o amor não é expresso em palavras, mas em atitudes, amarás o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, e Mateus, qual que é o outro mandamento, que dá para resumir tudo, amarás o Senhor, os teus próximos, como a ti, pronto, agora eu entendo que, eu tenho que ter um amor próprio, porquê, como que eu amo alguém, se eu não me amo, não é um amor exacerbado, não é, uma questão, é, ideológica, não é, não é, idolatria sua, não, não, não tem nada a ver com narcisismo, não, tem a ver com quem, você é amado, Jesus morreu por você, as piores mentiras de satanás, dizer, você não é nada, ou você é tudo, sim ou não igreja, você não é nada, mentira, você é tudo, mentira, eu sei de uma coisa, eu tenho um valor, não é porque alguém me escolheu, foi porque ele, Apocalipse vai dizer, que comprou homens, de todas as línguas, tribos e nações, e quem tem um valor, estabelecido por Cristo, não se vende, o que eu tenho mais visto, nesse século XXI, é gente sendo de Cristo, sendo lavado por Cristo, se vendendo por um preço, já pensou o preço, que Jesus pagou por você? Pega do irmão que está do teu lado, fala aí para ele, você tem um valor, nem muito, fala para ele, nem muito, e nem pouco, da maneira certinha, você entende o que eu estou falando? Porque hoje em dia, o mundo quer dizer, olha você não é nada, você não é ninguém, e aí deprime, ansiedade, tudo isso, não, não, você tem um valor, Jesus morreu por você, Ele te ama, não, você é tudo, eu não preciso de Deus, eu tenho meu dinheiro, não é assim que a gente, eu tive experiência na Europa, eu não preciso de Deus, eu tenho dinheiro aqui para você ver, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus? Nós estamos vivendo na dispensação da graça, não é porque nós fazemos, não é porque nós oramos, segunda, quarta, sexta, estamos no culto, terço, domingo, programação de jovens no sábado, domingo de manhã escola bíblica, domingo de noite culto, sou salvo por isso, não, 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 isso aí é o mínimo que eu posso fazer, por tudo o que Ele fez por mim, porque pela graça sois salvos, porém, olha aí, meu Deus do céu, há um fracasso nisso, qual que é o fracasso Mateus? Olha o que vai dizer, João 5,40, e não quereis vir a mim, para teres vida, o homem, eu estou falando de humanidade, na dispensação da graça, e eu termino aqui, na sexta dispensação, depois você estude sobre a sétima, vai falar sobre o milênio, depois da setuagésima semana de Daniel, vem o milênio, que Deus vai reinar sobre tudo, e sobre a terra, por mil anos, e a Bíblia vai dizer, que no final, Satanás vai ser solto, e mesmo assim, vai corromper pessoas, porém, nós estamos na sexta dispensação, e agora, o homem, não, aceita Jesus, Jesus é tão maravilhoso, ele fala assim, vinde a mim todos vós, que estão cansados, e sobrecarregados, sabe como o homem, quebra aliança, quando ele não quer saber, desse Jesus, em Manhael, porque a graça, ela é um favor imerecido, mas ela custou caro, a graça, só vem a nós, o Espírito Santo, só vem a nós, por conta do sacrifício, de Cristo, e o que estão dizendo, hoje por aí, que a graça, agora me dá o poder, de pecar, Paulo vai dizer, por conta disso, irão os pecar, de forma nenhuma, porque agora, Jesus morreu no meu lugar, eu vou viver refém do pecado, que ele morreu, para pagar no meu lugar, de forma nenhuma, e a pior quebra, de aliança do homem, na atual dispensação, é negar a graça de Jesus, e a salvação de Jesus, porque essa dispensação, ainda não acabou não, outras dispensações, duraram 246 anos, a dispensação da consciência, não me falha a memória, mais 1500, a próxima dispensação, mais outro tempo, a outra dispensação, mas a essa dispensação, já passou de 2000 anos, dessa dispensação, e deixa eu te falar uma coisa, essa dispensação, pode acabar agora, porque essa dispensação, da graça, vai de quando a quando, Matheus, vou te explicar, de quando Jesus diz, está consumado, até quando a última trombeta, trocar no céu, e acabará essa dispensação, o problema é, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão, e a Bíblia é clara aqui, os que morreram em Cristo, e nós, os que estamos vivos, seremos depois transformados, porém, pode ser hoje, pode ser agora, essa dispensação, pode acabar agora, não quebre a aliança, da graça, não quebre, a nova, e viva, aliança, que foi constituída, na cruz do calvário, porque nós, não sabemos, quando acabará, o tempo, a qual, nós estamos vivendo, fique de pé, nessa noite, sei que eu falamos, nós falamos muita coisa, em pouco tempo, mas, eu creio que foi necessário, para você entender, algumas coisas, a última dispensação, é a dispensação do milênio, como eu disse, depois da tribulação, das setenta semanas de Daniel, depois disso tudo, a igreja, no momento de que, que Jesus voltar, vai ser levada, ali vai ter, as bodas do cordeiro, o tribunal de Cristo, depois disso, a igreja desce, sobre a terra, e agora reinaremos, com Cristo mil anos, só que, o interessante, é que agora, Jesus não vive, somente em nós, vive em nós, e nós estamos com Ele, pessoa, física, de Jesus, e a Bíblia vai dizer, que depois de mil anos, Satanás é solto, e engana muita gente, o que eu posso deixar para você é, não quebre a aliança, nós estamos passando, pela sexta aliança, de Deus com os homens, eu não vou quebrar essa aliança, e não quero, pela misericórdia de Deus, por isso, nessa noite, fecha os teus olhos, Pai, trouxe a palavra, a qual o Senhor, colocara o meu coração, sei que, aprendi muito, e espero que o meu irmão, saia daqui, entendendo algumas coisas, mediante os tempos, mediante as épocas, e mediante a realidade, da volta do Senhor, assim como o Senhor, terminou a dispensação, da inocência, da consciência, assim como o homem, terminou, meu Pai, a dispensação, do poder do homem, do governo do homem, depois da promessa, depois da lei, Senhor, não nos deixe, não permita, que nós quebramos, a aliança, nova em Cristo, a dispensação, da graça, peça ao Senhor, que ajude meu irmão, meu Pai, nas lutas, nas dificuldades, pois nós queremos, não quebrar a aliança, mas escutar, o som da última trombeta, meu Pai, nós não queremos, ficar para a próxima, nós queremos ir nessa, nós não queremos, meu Pai, outra coisa, a não ser escutar, a tua voz, naquele grande dia, por isso eu peço, assim eu oro, obrigado pelas tuas palavras, que nós possamos sair daqui, absorvendo um pouco mais, da tua palavra, entendendo e crescendo, na graça, e no conhecimento, do Senhor, assim eu oro, assim eu peço, em nome de Jesus, Amém. Amém. Amém.